Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. O Palácio do Planalto informou nesta terça-feira, 15 de outubro, que o início do horário de verão será mantido no dia 4 de novembro, cancelando o novo adiantamento. Geralmente, o horário começa em outubro, mas foi adiado para novembro em virtude do segundo turno das eleições. No começo do mês, o governo federal chegou a anunciar que adiou o início do horário de verão para o dia 18 de novembro, por causa de um pedido feito pelo Ministério da Educação para não prejudicar os candidatos do Enem. O exame será aplicado em dois domingos. O primeiro deles será no dia 4 de novembro. A negativa do Planalto ao pedido veio após estudo de viabilidade feito pelos Ministérios de Minas, Energia e Transportes, segundo a assessoria do Planalto. A análise dos ministérios concluiu a inviabilidade de nova mudança no horário de verão, sem detalhes da decisão. Legenda Adriana Zanotto